O momento oportuno para a apresentação de matéria. Pela ordem, a vereadora professora Eliana. Boa noite, presidente Dalmin. Em seu nome, eu cumprimento toda a mesa e os meus colegas vereadores que aqui se encontram. E na pessoa do Tom, eu cumprimento todas as visitas honrosas que estão aqui hoje. Os nossos visitantes, a imprensa, os serventuários dessa casa. Boa noite. Projeto de lei número 29, barra 2016. Renomeia, logradouro público e dá outras providências. A Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aprova. E eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Passa a denominar-se Vigilato Pereira de Almeida, o Palácio Castelo Branco, localizada a Rua Paranaíba, 117, Centro Itumbiara. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aos seis dias do mês de abril de 2016. Vereadora Eliana e vereador Expedito Costa. A Câmara Municipal de Itumbiara